E aí, gente, foi junto pra caramba, porque a primeira vez que a gente tá falando de um monte de formato, são muitos critérios, são muitas coisas diferentes, e até com a denegração, então a gente estimatou um pouquinho, né? Eu acho que eu tô falando, eu tô falando, eu tô falando, não, mas se tem isso aqui, a gente reviu as regras, os critérios que foram colocados, depois de um monte de liberação, a gente escolheu um para cada categoria, e a gente ficou assim, mas é possível, e aí a gente vai dar atenção no Rosas também, porque tem muita gente boa, e a gente quer que você seja cada vez melhor. Eu que tava no júri, e eu vi afirmações assim, que me emocionaram, que me fizeram rir, e me surpreenderam, muitas, muitas que me surpreenderam, vocês estão todos de parabéns, eu acho que eu tenho mais do mesmo, eu vou me surpreenderam, teve muita coisa nova que é dada. Vamos lá, vamos lá? Vamos lá, então, vamos começar pela categoria caracterização. A categoria melhor caracterização é o fator, meu Deus, esse personagem é um pouco da terra. Quando você assiste a apresentação, você vê o personagem ali, a apresentação tem que estar legalzinho, qual é que você tem que estar legalzinho, mas o mais legal é que você tem que fazer, parece confuso mesmo. E depois de muito pensar, dúvidas de várias pessoas, a categoria melhor caracterização foi para... Andressa Freia, que tava de Senhor Moon, e ela era a Senhor Moon quando estava aqui dentro do palco, ela atrapalhou, cantou, todas as coisas, fez uma vez em português, uma música, com a voz dela, gravada, muito legal. Parabéns, Senhor Moon! Parabéns, Senhor Moon! Agora nós vamos para a categoria melhor traje. O melhor traje é o cos, bem feito, é a roupa. A interpretação pode até ajudar na caracterização, mas a gente está avaliando se a roupa é impressionante, se ela foi muito bem feita, se ela está muito legal, se não tem um defeito, todas essas coisas contam, ok? O grau de dificuldade na confecção é um fator de desempate nessa categoria. Caracterização não, melhor traje sim, ok? Caracterização não, vamos lá. Melhor traje foi... A Jessica de Sheffard! Vem, 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 vem lá! Aêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê! completa, com ledzinho, com toda a proporção certinha, muito legal. Eu vibro a lua da fibra alta, com a sua lua. De Chepa. Parabéns, Chepa. Agora vamos pra o que deu mais trabalho pra decidir, porque o pessoal tava muito inspirado, muito criativo e muito impressionante. É a melhor performance. A melhor performance deixa eu estar assim. Nossa, tô no teatro, tô vendo um filme, essa partida tá muito bem, a professora foi bem montada, tudo isso conta na melhor performance. E na melhor performance, nós vamos ficar com a dupla Corinda e Harley Quinn. A primeira que apresentou eu vou terminar um filme aqui, ó, para esses atores, óbvio, óbvio, foi muito, muito legal. pra mim por aqui, pessoal, se vocês quiserem. Tem aqui, tem aqui. Tem aqui, Gatinha. Pode, 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 pode. Pode, pode. Foi, 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 foi. Foi, 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 foi. Foi, foi, foi. Foi a lupa. Foi assim, fantástico. Pastéis. Tipo, não tem que falar, pretação redondinha, muito bem ensaiada. Parabéns. Mas, a gente tem uma categoria especial. Todos os ex-covid de agora em diante vão ter uma ou mais categorias especiais. e as categorias premiam um tipo difícil de conselho, um tema. E o tema dessas não foi super-heróis. Nós não tivemos tantas vezes que a gente não gostaria, mas mesmo assim não foi fácil. Mas, não tinha como não premiar novamente o Coringa da Ufa. Ele ganhou o melhor categoria especial de super-heróis que eu fui o nome do Coringa. E pelo seu jogo todo, o Coringa estava muito bonito, a interpretação estava impressionante. Parabéns. Parabéns. Eu acho que o programa também já pegou um negócio aqui. Foi bem, gente. Caramba, gente. Foi muito legal. E, o que vocês estão esperando? Claro, o melhor do show. O PlayStation. 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 A gente te mostra uma operação super-heróis. Não é o que eu tenho visto, né? Não. Foi, obviamente, a categoria de conflito. Foi, é claro, porque leva muito de consideração, mas o principal, a atenção é o seguinte. É uma categoria individual. Tem que exprimiar um cosplay, que além de ser bom, no geral, assim, seja incomplensavelmente um bom cosplay, represente o espírito da minha colina. De inovação, de criatividade, de qualidade. Você tem que ter dedicação para o que você faz e, ao mesmo tempo, ser criativo. Não foi fácil. Mesmo. Mas, depois, o que eu acho que a gente mais discutiu? A gente discutiu muito. Nós decidimos que o melhor do show é a pérola de vida. que pegou uma personagem clássica, pegou uma surpresa na leitura, de teatro e uma transformação, sem sair do personagem, o que é muito difícil é que a gente não tem. E o que eu acho é o que eu acho. Parabéns. 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 Mas não acabou, gente! A gente tem muita gente pra premiar, porque foi muito bom. Então a gente tem que... Tem que ir nos prêmios pra dizer que você vai fazer bem com o prêmio. Porque aí não vai acabar com o véio. Eles puderam brigar muita gente. Mas eu tenho presídio. Então não tem jeito. Mas a gente quer valorizar o trabalho de poder. Então, vamo lá! Beijões honrosas! Ó que chique! Renata Drogada! Uma apresentação que impressionou todos os jurados. Deixando de fim. Rimpiado. E que merece ser mencionada aqui. É... A Harley Quinn que se apresentou. Que colocou o Star Trek. Entendem eles? Gente... Regras dizem o seguinte. Se você se apresenta e o Star Trek atua. É uma apresentação em grupo. E ela fez o melhor dos Star Trek da minha vida. Eu tenho 15 anos de vocês. Mais do que um de vocês tem de idade. Drogada! E foi muito legal. Renata! 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 Foi muito impressionante. Muito legal. Parabéns! Estão honrosa com o Poiz! Que pena começar aqui para receber a Boiz! Então, a gente vai falar... A gente vai falar uma coisa com essa pessoa. Que não vai falar uma coisa com essa pessoa. Porque tá demais! Foi a Poiz! Não bate cabelo! Uuuu! Apoiz! Que coisa! Apoiz! Que coisa! Gente! Apoiz! 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 Que coisa! Cadê? Com a meu chiquinha! Foi muito legal! Porém esse é um honroso público, que na polícia. Outra pessoa que fez um show, espetáculo, impressionante sempre e não deixou. não deixou para o menos, óbvio, né, que foi isso. E ele aqui brilhou pra caramba. É claro que a Cláudia meia. A Cláudia meia. A Cláudia meia. A Cláudia meia. Ela é uma pessoa que se está acontecendo. De verdade, a Bicocê é lindo. Muito legal. Então a gente premia novidade, a gente premia tradição, a gente premia todos os que nos pediam a apresentação. É você chegar aqui e fazer o que você faz de melhor. Então se você é meu sem sambar, só tem que sambar, cara. É pra você pegar o seu show, seu comentário. Vamos lá, tem mais. Cabral, esse aqui também foi outro. Essa é minha mãe. Não, tem alguma coisa que tem dois demais. Vamos lá, porra. Edna Moda. Cadê a Lina? 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 A Lina. Muito bom. Gente, não tá acabando. Vem mais pra cá. Última menção rosa. Porque acabou os prêmios, gente. Se tiver que mais prêmio, todo mundo vai ter alguma coisa. Última menção rosa. Também, ele levantou o público. O Príncipe Frozen. Ae, ae. Ae? Ae, ae. Ae, ae. Ae, ae. Ae, ae. E esses são os nossos premiados da Ex-Covid Beta. Ae, ae. Foi o concurso sofrido de Deus Teto. Deus Teto. Ae, ae. Ae, ae. Ae, ae, ae. Agora eu sou sony. Ae, ae. Salve para todos os co-players. Ae, ae. 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 Ae, ae, ae. Ae, ae. Obrigada.